Coisas que são verdadeiramente criminosas, pois trata-se do povo, da opinião pública, da formação de um povo, da construção de uma nação. Essa organização maldita, chamada EPTV, não pode brincar dessa forma com a população de Ribeirão Preto, com essa tamanha irresponsabilidade. Eu não vou me alongar, mas veja só, no próprio link deles, olha os comentários feitos nesse exato momento. Está cheio lá, de Chiarelli 51, 51. Olha o outro, aqui tem 76 comentários, apenas dois para o Logeira. Essa pesquisa não está legal. O outro veio aqui, nunca vi pesquisa nenhuma, que é 51 Chiarelli neles. O outro veio, o Pinóquio não vai nem para o segundo turno. O outro veio e fala, nossa, como cresceu essa Dilma Vilela, puxa vida, vai ver que é por causa da oratória dela. Enfim, o povo já está reagindo dentro do próprio site da EPTV à palhaçada que essa gente apronta. E veja só, pergunto ao Pedro Ivo, que me acompanhou durante toda a campanha, que é jornalista da EPTV, a reação que o povo tem para comigo na rua. E quem fazia essas pessoas por vezes desconhecidas e por vezes enojadas pela opinião pública. E veja, olha só que ponto que essa gente vagabunda, essa gente desqualificada, essa gente criminosa é capaz de chegar. Eles me colocaram com uma rejeição superior à do corredor. Vai ver que é por causa do meu envolvimento na Lava Jato, por causa do meu envolvimento no roubo de merendas. E mais, no mesmo dia em que a ex-prefeita D'Artivera pega 30 anos de cadeia, o povo aplaude a Sevandija votando na candidata, que é, na verdade, não uma candidata, mas uma laranja dos Sevandijas. Olha, o povo não ficou louco. Vocês é que estão fazendo manipulação, tentando manipular a cabeça do povo. Graças a Deus hoje tem internet. Já vai a resposta de pronto e que vai bombar em toda Ribeirão Preto para que se conheça essa criminosa emissora chamada EBTV, que por sinal é de um tal de Cotinho, não sei das quantas, envolvido no saque do Banco do Estado. Mas vamos lá, vamos em cima da tal pesquisa. Olha só como eles colocam a pesquisa no começo. Fernando Quiarelli, candidato, foi indeferido e está fora da disputa. O povo em Ribeirão Preto está vendo isso aqui. Eu vou levar a justiça eleitoral, pois no dia de ontem, por unanimidade, no tribunal, o Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, por unanimidade, deferiu a nossa candidatura. E a EBTV vem e escreve, no dia de hoje, que o candidato foi indeferido. Isso é crime, isso lesa a eleição. Porque quantas e quantas pessoas não estão lendo isso e vão deixar de votar no Quiarelli pensando que está indeferido, quando não está indeferido. Bom, eu acho que é só isso. Agora, o dia que eu tiver mais rejeição do que um propineiro, eu vou embora do Brasil. Lamentado. Agora, a reação não está com o Quiarelli. Eu estou correndo todo tipo de riscos. Eu enfrentei uma impugnação que foi derrubada no tribunal, onde o poder judiciário e o ministério público foram usados como mão de gato por essa gente. Eu estou enfrentando o poder econômico, ao poder dos plutocratas, ao poder dos políticos e também o poder da rede globo de televisão. Eu faço a minha parte com muita vontade, com muito patriotismo e com muita fé. Então, cabe ao povo responder a tudo isso, indo famílias inteiras, bairros inteiros, quarteirões inteiros, no dia de amanhã, dia 15, e depositar o voto no 51 para o Fernando Quiarelli, prefeito de Ribeirão Preto. Isso vai ser um tapa de mão aberta em todos esses mentirosos. Muito obrigado por terem promovido minha campanha, seus canalhas. E mais obrigado ainda por apresentar uma mentira tão descarada que ficou na cara até do próprio site de vocês. Canalhas, mentirosos, empatriotas, sujos, imundos, bandidos, o Quiarelli, o povo, Deus, hão de vencer no dia de amanhã. Muito obrigado.